A lua roubou pão na casa do João A lua roubou pão na casa do João Quem? Eu? Você! Eu não! Então quem foi? Foi a só! A só roubou pão na casa do João A só roubou pão na casa do João Quem? Eu? Você! Eu não! Então quem foi? O Mostarda O Mostarda roubou pão na casa do João O Mostarda roubou pão na casa do João Quem? Eu? Você! Eu não! Então quem foi? Também fui eu!